Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre o novo DVD de Thierry Um DVD que promete aí fazer vários corações chorar Mas antes do assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal Ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos vocês que este é o canal de entretenimento Onde eu trago polêmicas, notícias, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito E ativar o sininho de notificações para não perder nada que eu posto aqui Pois é rapaziada, no último fim de semana Thierry viajou até Goiânia Para gravar o seu novo DVD intitulado Como o Pai das Crianças Um DVD que foi recheado com inúmeras participações de cantores Que estão fazendo um grande sucesso no momento Esse DVD promete ser um dos maiores projetos de Thierry até os dias atuais Como vocês sabem, o ano passado ele lançou o DVD intitulado Como Acertou na Mosca Que contou com inúmeras participações Entre elas do cantor Gustavo Lima, Marília Mendonça e vários outros artistas Como vocês sabem, o DVD de Thierry Acertou na Mosca Foi um DVD que fez bastante sucesso e sem sombras de dúvidas Levou Thierry para um patamar maior Aquele DVD de Thierry teve músicas ali que bateu milhões de visualizações Entre essas músicas tiveram a música Hack Army, a música Rita, HB20 Entre várias outras músicas que supostamente você já dançou muito E dessa vez o novo DVD de Thierry vem com a mesma pegada Com alguns elementos diferentes como ele já deixou claro lá em seus stories Mas vai ser um DVD que promete fazer muito sucesso Porque assim rapaziada, Thierry separou algumas músicas com participações assim Que acho que ele nesse exato momento está falando assim Nossa, eu estou no meu melhor momento cara Mas enfim, Emerson, o que foi que rolou de bom aí nesse novo DVD de Thierry? Rapaziada, Thierry fez algumas gravações Mas mesmo assim ele fez questão de chamar grandes nomes da música brasileira hoje Para participar deste DVD E uma das participações desse novo DVD de Thierry é do cantor Zé Vaqueiro na música Passa o Coração, uma música que promete fazer muito sucesso Porque assim, Zé Vaqueiro está vivendo dos seus melhores momentos Thierry também Então nós só podemos esperar aí coisas boas desse feat E a outra participação nesse novo DVD de Thierry é da dupla sertaneja Mayara e Maraíza Na música Aprenda a Terminar a Briga Uma música também que promete fazer muito sucesso Até porque nós estamos falando de uma das maiores duplas sertaneja da atualidade Rapaziada, eu não sei vocês Mas eu, Emerson Isley, gostaria muito de ver uma participação nesse DVD de Thierry aí Uma dupla assim que eu sou bastante fã Elas que são do nosso Nordeste, mas precisamente da nossa Bahia Que é as coleguinhas Simone e Simara Como vocês sabem, Thierry já gravou inúmeros feats com elas Eu acho que foi por isso que ele não fez a participação dela nesse DVD Mas eu gostaria muito, cara Porque eles dois, eles três ali, tem uma sintonia muito grande Porque eles já tem uma amizade de vários anos e toda vez que eles vão interpretar uma música Dá pra nós ver aquela química muito boa entre eles e a música sai com outro patamar E a outra participação nesse novo DVD de Thierry é de Jorge da dupla Jorge Matheus, um grande feat aí Uma música que promete fazer muito sucesso é Chovendo na Minha Bochecha Com certeza essa música aí, cara, vai fazer muito sucesso Porque Jorge é um cara que canta demais É um ícone da música brasileira hoje Thierry também está vivendo os seus melhores momentos E já deixou seu nome marcado no livro da música brasileira Imagine esses dois caras em um feat Pode saber que a sofrência aí é dobrada E eu acredito que essa aí é uma das músicas de trabalho do cantor E a outra gravação que Thierry resolveu colocar nesse DVD É a música Haki Aromi Como vocês sabem, essa música fez um grande sucesso no outro DVD A acertou na música A Thierry gravou essa música juntamente com Marília Mendonça E sem sombra de dúvidas, essa música não poderia ficar de fora A outra música que eu acho que ele não vai colocar nesse DVD Que fez bastante sucesso foi a música Rita Emerson, por que que Thierry não vai colocar música Rita nesse DVD? Cara, Thierry é um cara que ele é bastante empreendedor E é um cara que ele sabe estudar música Até porque ele é um cara veterano nesse ramo artístico A música Rita, embora seja uma música que lhe levou para todo cenário nacional Uma música, digamos que muito top Mas no mesmo tempo foi uma música que cresceu através de humor E eu acredito que cantores que crescem com humor Ele tem que ser muito sábio, cara Por que? Porque o humor é uma parada que passa E você tem que usar aquela parada do humor ao seu benefício Quando você está estourado, você tem que mostrar a sua real identidade Eu acredito que a real identidade de Thierry nós não vimos na música Rita Nós vimos a verdadeira identidade de Thierry na música Haki Aromi Aquela música romântica, bem interpretada E eu acho que foi por isso que ele não quis colocar essa música Rita aí Nesse novo DVD, regravar ela E ao invés de regravar, regravou a música Haki Aromi Mas calma, calma Você que está sentindo falta dessa música de humor de Thierry Vem outra aí que é a música X Vídeos Com certeza, essa música aí pode fazer um grande sucesso Porque a macharada, todo mundo aí gosta de um X Vídeos Eu mesmo particularmente não sei nem o que é isso Eu vejo que passa nas redes sociais Mas tem muita gente aí que fala nitigreza, não sei o que Mas enfim, rapaziada, Thierry vai lançar essa música no seu novo DVD A outra música que ele vai lançar nesse DVD é a música Até Conhecer Você E a música Chorei no Cabaré Como vocês viram aí, pelas faixas que eu falei aqui pra vocês O que supostamente vem aí é um DVD bastante romântico Porque os artistas que ele chamou são artistas que cantam a sofrência Como o Mayari Maraíza, Jorge da dupla Jorge Matheus E o próprio Zé Vaqueiro, que ele é um cara que gosta muito da música romântica E Thierry também Ele não deixou claro lá nos seus stories Mas eu acredito que vem também uma participação de sua esposa Gabi Martins Ele não deixou claro, mas eu acredito que vem Até porque eles dois ali tem uma química muito grande E hoje é o casal queridinho das redes sociais Mas enfim, rapaziada, deixa aqui nos comentários o que vocês acham Que pode vir aí nesse novo DVD de Thierry Gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui E eu espero vocês no próximo Tamo junto